O recibo de pagamento autônomo é o documento emitido para formalizar o recebimento de prestadores de serviços autônomos em contratações por empresas ou pessoas físicas. Continue neste vídeo para aprender como ele será preenchido, quanto de imposto é descontado do pagamento e como calcular cada um deles. Eu sou Ana Cia, especialista aqui na Contabilizei, e esse vídeo é mais um da nossa série Como Empreender Sendo Autônomo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, que vão te impulsionar a crescer cada vez mais no seu negócio. Então vem comigo aprender tudo isso e muito mais! Autônomo é quem trabalha por conta própria, como pessoa física, sem carteira assinada ou uma empresa aberta para prestar serviços. Esse formato de atuação possui regras específicas e documentos que oficializam as suas operações. E conhecê-los é muito importante para garantir a regularidade da atividade perante os órgãos públicos, além de aumentar os ganhos no final do mês. Um destes documentos oficiais é o RPA, recibo de pagamento autônomo. O recibo de pagamento autônomo, mais conhecido como RPA, é o documento que formaliza o pagamento de contratações de profissionais que atuam como pessoa física e sem vínculo de emprego com o contratante. Quando o hospital contrata um médico que ainda não tem o CNPJ aberto e sem a assinatura em carteira de trabalho, por exemplo, os pagamentos devem ser realizados com a emissão do RPA. Esse documento deve ser utilizado principalmente nas contratações de autônomos por empresas e devem conter todos os dados do contratante e contratado, além dos valores do serviço e tributos descontados. Além de ser o documento legal para o recebimento dos serviços prestados, o RPA garante o modelo de contratação como autônomo e afasta responsabilidades em cargos trabalhistas que seriam pagos em caso de uma contratação com carteira assinada. É importante lembrar que as regras deste vínculo também precisam ser formalizadas em um contrato, especificando valores, datas de início e fim da prestação, formas de rescisão e outras particularidades que irão proteger direitos de ambas as partes, empresa contratante e autônomo contratado. Para te ajudar nessa formalização, acesse o link que está aqui embaixo da descrição, que detalhamos no blog, como fazer um contrato de prestação de serviço. Os RPAs também são os documentos base para que o contratante gere ao final de cada ano o informe de rendimentos para o autônomo. Neste informe serão consolidados todos os pagamentos e tributos para que estes valores possam ser informados na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, quando o autônomo estiver obrigado à entrega. Temos um vídeo aqui no canal que explica melhor sobre as regras de obrigatoriedade da Declaração de Imposto de Renda para Autônomos. O link está na descrição do vídeo. O RPA deve ser emitido sempre pelo contratante do serviço, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. No caso das contratações por empresas, além do RPA, também existirão as retenções dos impostos, ou seja, o cálculo e pagamento das guias é de responsabilidade do contratante e os valores serão descontados do total pago ao autônomo. Como mencionamos há pouco, o cálculo dos tributos no RPA e pagamento destes valores são de responsabilidade da empresa contratante do serviço. Mas, mesmo sem ter obrigações nesta etapa, é importante que o autônomo conheça esses tributos e descontos, não apenas para conferir os valores de recebimento, mas também para conhecer quais deles possuem limites mensais de desconto, como declarar isso para a Receita Federal e até mesmo para se planejar financeiramente de forma adequada. O INSS é o tributo recolhido para a Previdência e que será considerado para fins de aposentadoria e demais benefícios oferecidos por esse órgão, como licença maternidade e auxílio doença. Para calcular esse tributo, o primeiro passo é somar os valores recebidos pelos serviços de determinado mês. A alíquota do INSS definida para este modelo de contratação é de 11%. Então, para saber o valor devido, basta multiplicar o total dos serviços por este percentual. Mas atenção! Existe um limite de contribuição mensal que é considerado para os benefícios da Previdência. Para 2022, a contribuição máxima é R$ 7.087,22. Caso a soma, incluindo todos os contratantes, ultrapasse esse valor, o desconto não deve ultrapassar R$ 779,59, ou seja, 11% do teto. O valor adicional recolhido não será considerado para cálculo dos benefícios. Por exemplo, se um médico trabalha para alguns hospitais e convênios e o total de seus recebimentos em agosto de 2022 somaram R$ 10.000, o valor do INSS seria de R$ 1.100. Porém, como o teto de contribuição é de R$ 7.087,22 em 2022, o total de desconto não deve ultrapassar R$ 779,59. Mas como fazer para não sofrer esse desconto incorreto? Um autônomo deve fornecer uma declaração aos contratantes, informando os valores já retidos de INSS naquele mesmo período. Dessa forma, a empresa contratante fará o desconto apenas do valor residual ou até mesmo deixará de fazer a retenção caso o limite já tenha sido atingido. Deixamos o modelo desta declaração na descrição do vídeo. No caso do RPA emitido por empresas, este imposto será calculado e descontado do autônomo, sendo o contratante responsável pelo recolhimento. Por isso, ele é chamado de retido na fonte. Para calcular o imposto de renda, o primeiro passo é somar os valores recebidos pela prestação do serviço em determinado mês. Depois, o autônomo irá diminuir deste total o valor do INSS calculado. Isso porque a receita permite que o valor pago à previdência seja descontado da base de cálculo do imposto sobre a renda, reduzindo o valor a ser pago. Por último, basta multiplicar esta base de cálculo pela alíquota correspondente na tabela de imposto de renda vigente e, do resultado, diminuir o valor indicado para dedução. Diferente do INSS, o imposto de renda não tem um limite de desconto, podendo chegar a comprometer 27,5% da receita total do mês. O imposto sobre serviços, mais conhecido como ISS, é recolhido para a prefeitura de cada cidade na qual o autônomo é registrado. Como falamos no primeiro vídeo da série, é necessário realizar um cadastro municipal para atuar como autônomo e, em algumas cidades, poderá existir a cobrança de ISS, como é o caso de Curitiba e Rio de Janeiro, por exemplo. Quando um profissional autônomo atua sem este registro, a empresa contratante deve descontar de 2% a 5% de ISS, dependendo do serviço prestado e da legislação da cidade. Para calcular o ISS, basta multiplicar o valor total de serviços prestados pela alíquota correspondente indicada pela prefeitura. A Contabilizei tem uma calculadora exclusiva para você conferir os tributos do RPA, além de trazer um comparativo entre os valores que seriam devidos com a abertura de um CNPJ para o mesmo cenário. Para utilizá-la, basta acessar o link na descrição do vídeo, preencher as informações necessárias e fazer as simulações. Além disso, também temos uma ferramenta online gratuita para a emissão de recibos de pagamento autônomo. Não deixe de conferir. O link vai ficar aqui embaixo, na descrição. Todas as contratações de autônomos devem ter a emissão do RPA para formalizar este pagamento, seja ele realizado por uma empresa ou uma pessoa física. Este documento não deve ser utilizado nas demais contratações, como aquelas com vínculo empregatício ou uma prestação de serviço realizada por um CNPJ. Mas como diferenciar um trabalho autônomo de um vínculo de emprego formal? A principal diferença, como o próprio nome da modalidade sugere, é o grau de autonomia do prestador de serviço. Quando o contratante estabelece vínculos de subordinação, habitualidade e pessoalidade com o contratado, não há autonomia. Então, o RPA não será utilizado, sendo necessária a formalização do contrato com base nas leis trabalhistas e o pagamento através do olerite mensal. Já nos casos de contratações de serviços prestados por empresas, inclusive para os microempreendedores individuais, mais conhecidos como MEIS, o documento oficial emitido será a nota fiscal de serviços. Como mencionamos antes aqui no vídeo, nas contratações de autônomos por pessoas físicas, muitas vezes o RPA não é emitido, pois não há obrigatoriedade de retenção dos tributos. Nesses casos, o próprio autônomo emite um recibo simples de prestação de serviços para formalizar este recebimento e manter o controle de seus ganhos. Vale ressaltar que o INSS e o IRRF também deverão ser pagos sobre estes recebimentos sem o RPA, porém terão outras particularidades e regras, sendo de responsabilidade do próprio autônomo efetuar os cálculos e recolhimentos. Caso tenham deixado de cumprir com essa obrigação, é possível que os contratantes responsáveis pela emissão do RPA façam isso de forma retroativa. Como o cálculo dos tributos é mensal, é necessário considerar os valores pagos por mês aos autônomos para a emissão. Ou seja, não é possível somar todos os valores e realizar os descontos dos impostos de forma unificada, caso estes tenham meses de competências diferentes. Neste caso, os tributos serão recolhidos com acréscimo de multas e juros, sendo que estes valores não devem ser descontados do profissional autônomo, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento não era dele. Para evitar transtornos, é recomendado que o próprio autônomo cobre o RPA e comprovantes de recolhimento dos impostos do contratante. Desta forma, o prestador autônomo tem a garantia dos valores recebidos e das informações que irá declarar aos órgãos públicos. Iniciar a carreira como profissional autônomo é uma ótima opção para diversos segmentos, pois permite que você enfrente menos burocracia para começar a atuar e já construa uma carteira de clientes, por exemplo. Mas nem sempre essa é a opção mais vantajosa, por duas principais razões. O profissional autônomo é responsável por todas as questões burocráticas que envolvem a sua prestação de serviço, como a emissão de recibos, controle de recebimentos, controle de RPAs e conferências de cálculo e pagamento de tributos, carnê-leão, emissão da guia da previdência, declaração de imposto de renda pessoa física. Bastante coisa, né? O grande problema neste caso é que o desconhecimento da legislação desse modelo de contratação, somado ao fato de não ser obrigatória a contratação de uma contabilidade para autônomos, faz com que muitos atuem de forma irregular, mesmo sem ter essa intenção. Como vimos aqui, o INSS e o imposto de renda podem afetar e muito o seu lucro no final do mês, principalmente o imposto de renda, por não ter um teto e aumentar exponencialmente à medida que a renda cresce. Faz com que permanecer como autônomo por muito tempo não seja a melhor opção para a maioria dos casos. Vamos entender o porquê. Digamos que Luana seja uma médica que atua como autônoma e faz plantões em alguns hospitais na cidade de São Paulo. Ela já possui o registro junto à prefeitura da cidade e recebe mensalmente cerca de R$ 10 mil em plantões. Neste cenário, Luana pagaria o teto de INSS R$ 779,59 e R$ 1.666,25 de imposto de renda, somando R$ 2.445,84. Este valor corresponde a quase um quarto da sua renda total. Agora, vamos ver quanto Luana pagaria de tributos se tivesse uma empresa aberta no Simples Nacional, na área de medicina e recebendo os mesmos R$ 10 mil mensais. A guia unificada do Simples Nacional teria o valor de R$ 600,00. O INSS sobre o Prolabore seria R$ 308,00, somados ao imposto de renda sobre o Prolabore de R$ 44,10, totalizando R$ 952,10, menos de 10% do total da renda de Luana. Ou seja, ter uma empresa pode impactar em alguns gastos adicionais, como contabilidade, por exemplo. Porém, a economia de tributos só nesse exemplo foi de 15%, podendo ser ainda maior dependendo do valor do faturamento do autônomo. A boa notícia é que aqui na Contabilizei você não paga nada pelo serviço de abertura de CNPJ e tem mensalidades a partir de R$ 109,00. Dá uma olhadinha aí na sua tela as oportunidades que a Contabilizei oferece. Quer saber mais sobre como abrir uma empresa e aumentar os seus lucros? Deixe o seu comentário aqui no vídeo ou entre em contato com os nossos especialistas no site.